DGABC TV, oferecimento São Luís, Unidade Anália Franco. Eu sou o marido e essa peça é a minha esposa. No começo nós casamos com 27 anos, e as coisas começam a acontecer. Então no começo é um mar de rosas, como qualquer idealização afetiva. Depois o cotidiano entra. Quando entra o cotidiano é bom que dá ritmo ao espetáculo, e o espetáculo no próprio ritmo do cotidiano vai se desdobrando na época. E as décadas vão passando. O que é legal, existe a época, mas o problema é o mesmo, até hoje. Tanto é que todo mundo fica, tá vendo, tá vendo a plateia. Eu já ouvi várias pessoas falando, tá vendo. Eu não presto muita atenção, porque tem medo de errar, entendeu? Sim, sim, mas tem uma reação. Tem reação de estar vendo, eles ficam... Porque fala até hoje da relação da avó dela, como da dela até hoje. E ele sempre fala daquilo que eu esqueço. Por exemplo, uma das características da minha personagem é que ela esquece tudo. Ela esquece de pegar coisas. E ele sempre está esperando que ela volta para buscar. Então todas as vezes que eu esqueço, que eu vou voltar para buscar a minha bolsinha, ou seja lá o que for, a plateia é centro e vê alguém falando, tá bom? E quando a gente fala no Brasil que o musical é da Broadway, a gente está imprimindo uma qualidade já solidificada, assim. Uma qualidade que a gente espera. Nos Estados Unidos, a Broadway existe e os musicais são feitos através do teatro que vai evoluindo de acordo com o que eles... Eles vão gramando ali para aquilo acertar, para aquilo dar certo, né? Durante décadas. Então aquilo virou uma instituição. A Broadway é uma instituição que faz teatro de qualidade. É isso que fica na coisa. Quando a gente fala que o musical é da Broadway, a gente associa, claro, para eles, na linguagem deles, associa a qualidade à coisa, não à quantidade. E aí E aí E aí E aí E aí